Fala aí meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Comigo tá de boa, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que tu consegue pegar a raça Mink V4 aqui no Block Street, beleza? E só pra começar, pra tu poder pegar a raça Mink V4, tu tem que ter a Mink V3, se tu não sabe como é que pega a raça Mink V3, assiste esse vídeo aqui na parte de cima Que eu mostro aí o passo a passo pra tu poder pegar essa raça Mink V3 aqui no jogo Uma vez que tu pegou a raça Mink V3, tu vai ter que cumprir primeiramente o primeiro puzzle aí Uma vez que tu pegou a raça Mink V3, tu vai ter que cumprir primeiramente a primeira missão aí em busca da raça Mink V4 Que é tu pegar a primeira engrenagem aqui no jogo E essa primeira engrenagem tu consegue pegar ela quando tu dá spawn, ou na verdade quando aparece aqui pelo mapa A ilha secreta, a Mireille Slend, em lua cheia E aí tu tem que olhar pra lua cheia na Mireille Slend, no ponto mais alto dessa ilha Depois que a lua brilhar, tu vai ter que ir atrás da engrenagem lá no Mireille Slend, tá? Eu fiz o passo a passo desse vídeo aqui, assiste na parte de cima pra tu poder cumprir essa primeira missão Em busca da primeira engrenagem E uma vez que tu pegou a primeira engrenagem, tu vai conseguir ter acesso aí, mano, a liberar a tua raça Mink V4 E assim como tu faz pra poder pegar a primeira missão da primeira engrenagem em lua cheia Pra tu poder pegar a Mink V4 aqui também tem que tá em lua cheia, tá, mano? E quando tiver na lua cheia aqui no teu servidor, tu vai lá no ponto mais alto da árvore gigante Eu tô aqui nessa ilha da árvore gigante Lá em cima tem um NPC onde tu conversa e tu consegue ter acesso aí a entrar no Templo do Tempo E lá dentro tu vai conseguir baixar a alavanca E essa alavanca também eu ensinei aqui no vídeo como que baixa, tá? E tu é mais ou menos aí cumprindo a primeira missão e baixando a alavanca Tu consegue ter acesso a cumprir essa missão agora que eu vou te mostrar Pra tu poder pegar a Mink V4 Então eu vou esperar aqui no servidor a lua cheia aparecer Assim que ela estiver aqui, ó, no nosso servidor eu vou te mostrar O passo a passo pra tu poder pegar a Mink V4 aqui no jogo Pra subir nessa árvore aqui é bem tranquilo, mano É só tu subir aqui, ó, pegando a sequência dessa raizona verdona que tá aqui próximo da árvore E aí chegando aqui na parte de cima desse tronco aqui É só tu subir e tentar chegar aqui, ó, na parte mais alta desse ponto roxo aqui, tá, mano? Assim que eu subir lá eu vou te mostrar o lugar onde tu vai conversar Pra tu poder ter acesso aí ao Templo do Tempo E aí chegando aqui, ó, na parte mais alta da árvore gigante Tu consegue conversar aqui com esse círculo E aí conversando com ele tu consegue se teleportar pro Templo do Tempo, tá, mano? E aqui na parte de dentro tu vai ter acesso aí a poder baixar a alavanca Que é o primeiro processo aí em busca da tua raça V4 Baixa a alavanca aqui e tu vai conseguir abrir a porta A porta que vai ter acesso aí a todas as raças, né, mano, V4 E aí tu vai ter que buscar ou procurar aqui a raça Mink nas portas, tá, mano? E aí tu vai ter que buscar aqui nas portas a raça Mink, beleza, boneco? E aí a raça Mink é bem fácil de tu poder encontrar, né? Tá ali a porta, a porta de entrada, é só tu vir aqui na parte desse lado esquerdo E aí tu consegue ter acesso aqui à porta da raça Mink E lembrando, nesse momento tu precisa ter mais dois amigos aí Que tenham também a raça V3 Mas não precisa ser a raça Mink, tem que ser outro tipo de raça Pode ser qualquer uma das raças V3 Mas não que seja a mesma raça que a tua, tá? Pode ser a raça Goa, a raça Fish, a raça Ciborgue, a raça Humano Tem que ter pelo menos mais duas pessoas junto contigo Pra somar três, tá? E uma vez que tu tiver aí três pessoas no servidor Três amigos teus E uma vez que tiver aí três pessoas no servidor contando contigo com raças diferentes Vocês vão aqui, ó, pra frente da porta E clicar juntos no botão T E aí vai aparecer uma contagem aqui na parte de cima Lembrando que tu tem que fazer esse processo todo em lua cheia, tá, mano? Todos os três, você e mais outros dois amigos Tem que clicar no botão T ao mesmo tempo Pra que essa contagem seja feita E tu consiga ter acesso aí A poder pegar a tua raça V4 Pronto, boneco A lua cheia apareceu aqui no servidor E agora vamos apertar junto aqui o botão T Eu e os outros dois amigos Pra poder abrir a contagem aqui em busca da nossa raça Já cliquei no botão T perto da porta A contagem está sendo feita aqui, ó Pode observar E logo mais a gente vai ser levado aqui pro trial É um labirinto aqui no caso da nossa Mink V3 Tem que sair desse labirinto aqui no tempo, né, mano? No específico Aparentemente o labirinto é mó de boa, né, mano? Ou não Vamos ver se eu consigo sair, beleza Que tá de boa, tranquilo Pronto, deu certo, mano Eu consegui sair Completei a missão Foi bem tranquilo É de boa o labirinto Os outros amigos meus precisam também, ó Finalizar o labirinto E agora vamos enfrentar um ao outro, tá, mano? Vai ter um PVP Aonde eu vou enfrentar os outros dois E aí eu preciso ganhar deles Pra poder ser levado aí Lá pro lugar aonde aparece Pronto, vou finalizar ele aqui E a gente vai ser levado aí pro lugar Aonde fica o relógio É só seguir a luzinha aqui, ó Ela mesmo vai te indicar o lugar pra tu poder ir, mano É só seguir ela É bem tranquilo Vamos subir aqui agora a escadaria Bem de boa E uma vez chegando aqui A gente vai ter que interagir aqui, ó Com esse relógio É só clicar pra interagir, beleza Conseguimos liberar agora a próxima engrenagem E aí depois que você interagir com ele aqui, ó Tu vai ter acesso a poder pegar a tua Mink, tá? Lembrando que tu consegue pegar o level máximo da tua Mink Fazendo três vezes a mesma coisa que a gente fez agora É só clicar aqui no meio Pode observar E aí a gente vai conseguir ter acesso A nossa Mink V4, mano Tá completa Se você fizer isso aqui mais duas vezes Tu consegue pegar o máximo aí da tua raça V4, beleza? Vamos voltar agora aqui pra baixo E conversar aqui, ó Com essa bola vermelha E aí ela vai nos dar aí, mano A nossa energia pra poder pegar a nossa raça Mink Beleza, boneco? Então pode observar aqui na parte de baixo Aqui na parte de baixo está a nossa barrinha Onde a gente consegue aí aumentar E pode observar que foi acrescentado agora O nosso personagem Uma barrinha aqui Onde você consegue aumentar ela Quando você vai finalizando os NPCs E é essa barrinha aí Que vai te dar a passiva da tua raça, tá? Eu vou aumentar ela aqui finalizando os NPCs Logo em seguida eu te mostro O que a raça V4 ela te dá Quando tu tá com a passiva no level máximo E só pra te lembrar Essa barrinha aqui Ela vai aumentando Quando tu vai finalizando os NPCs aqui mesmo, tá? Qualquer NPC aqui do terceiro mundo Que você vai finalizando Tu vai conseguindo aumentar a barrinha aqui Essa barrinha da tua passiva Da tua raça V4 Pronto, mano Consegui deixar minha barrinha aqui com o level máximo Quando tu clica no botão Y Pode observar como que fica, mano O teu personagem corre muito Sem falar que quando clica aqui, ó No botão T Tu consegue tirar dano dos NPCs Que estão aqui em volta O teu dash aqui Ele também tira dano Quando tu vai correndo aqui, ó Nos NPCs Aqueles que estão na parte de trás Também tu consegue tirar dano deles, tá, mano? É muito top Vamos lá Então clicar no botão T E aqui foi, meu parceiro Olha como essa raça tá muito top, boneco Ela vai deixando tipo como se fosse um redemoinho Também na parte de trás, aí, ó Como que dando dano também no teu personagem Nos teus inimigos E essa passiva aqui Ela vai tirando dano também dos inimigos Pode observar, mano É muito da hora a raça V4 E tu ainda consegue deixar ela um pouquinho mais forte ainda Quando tu cumprir a missão mais uma vez Da lua cheia aí Pra poder pegar as engrenagens lá Consegue deixar ela mais forte Liberar mais ataques dela também É só tu fazer o mesmo que foi feito agora há pouco, mano Fica na porta Aperta o botão T com mais outras pessoas Se tu consegue liberar A próxima forma aí da tua mink Pegar aí as passivas um pouco mais fortes E liberar mais ataques dela também Tu tem dúvida de como que pega aí a raça mink Manda aí embaixo nos comentários Se você ainda continuou com dúvida Se tu gostou do vídeo Deixa o teu like também Compartilha o link aí com algum amigo teu Que ainda quer aprender como é que pega a raça mink Aqui no jogo Se inscreve no canal Pra tu ficar sabendo de mais coisas também Do Blocks Fruits E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo Obrigado.